eu e o Anderson, eu entrei na vida do Anderson através de um amigo meu, senhor de idade me levou assim até ele, entendeu? E eu não era fã dele, entendeu? Não era fã dele mas eu fui frequentando frequentando, onde eu fui gostando das músicas onde eu fui gostando das letras, né? Então fui indo, fui indo nas resenhas dele toda terça-feira entendeu? Aí eu comecei a frequentar o ambiente onde ele tinha a pelada dele, o futebol dele e eu comecei a pegar e frequentar, depois do futebol vinha a resenha onde ele cantava as músicas dele, eu fui gostando aí fui até pesquisando e gostei das músicas dele